Eu vi-te do outro lado, no meio da multidão Passei por ti, olhaste para mim e sorri tipo quem não quer Mas na verdade, deu fogo a mim Nunca vi ninguém assim, não quero E vou-te ter sofrimento Vem cá, vem cá esta Este dia está me a matar com isso Teu jeito bem atrevido Ele fala bem, foca o seu juízo Então me puxa para trás Dois passos para o lado Um, dois, um, dois Faz-me sentir uma rainha Esse teu olhar me mata Já derro que é bala Esse teu toque mata Já me pego rasca E esse teu beijo já me mata Está com isso, teu jeito bem atrevido Ele fala bem, foca o seu juízo Então me puxa para trás Dois passos para o lado Um, dois Um, dois, faz-me sentir uma rainha Meu amor, um, dois, faz-me sentir uma rainha E vou-te ter sofrimento Nada supera a nossa ligação Vem cá, vem cá E eu e tu somos um sol Vem cá, vem cá esta Este dia está me a matar com isso Teu jeito bem atrevido Ele fala bem, foca o seu juízo Então me puxa para trás Dois passos para o lado Um, dois, um, dois Faz-me sentir uma rainha Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá esta Este dia está me a matar com isso Teu jeito bem atrevido Ele fala bem, foca o seu juízo Então me puxa para trás Dois passos para o lado Um, dois, um, dois Faz-me sentir uma rainha Mais rainha Amém.